E aí, fantasmais? Sejam muito bem-vindos ao Ligue 1. Eu acredito que todo mundo que já jogou alguns jogos de Pokémon teve dificuldade pra pegar um Pokémon lendário. Seja porque ele era muito forte e derrotava todo o seu time antes de ficar uma Pokébola, ou porque a quantidade de Pokébola que você levou pra batalha não deu conta do recado. Mas podem ficar tranquilos, isso não é uma exclusividade nossa. E aqui tá uma lista de personagens que tentaram, mas não conseguiram capturar esses Pokémon lendários. Vamos começar pelo vigésimo filme da franquia Eu Escolho Você, que reconta o início da jornada do Ash no mundo Pokémon de uma forma um pouquinho diferente. Em dado momento, enquanto conversa com a sua mãe, outro jovem treinador entra no centro Pokémon com seu vapor um ferido após serem atacados pelo lendário inteiro. Ele afirma que tinha certeza que conseguiria capturá-lo, mas a julgar pelo tom dessa frase o estado do seu Pokémon, o menino claramente foi obliterado pelo Entei. Ao ouvir essa frase, vários treinadores correm pra tentar achar Entei, inclusive o nosso herói. Ash e Vero encontram simultaneamente e começam uma disputa pelo lendário. Como esperado, nenhum dos dois são páreos para os golpes de fogo do Entei. Sérgio eventualmente chega ao local e ordena seu Lucario a atacar Entei com uma aula esférica que pouco faz. O resultado é que o cão lendário foge e nenhum dos três consegue sucesso na captura. Pouco depois, eles reencontram o Entei entrando na caverna que usaram de abrigo pra se proteger de um temporal, mas não fazem mais menção de capturá-lo. Vero ainda tem um encontro com o Suikun, outro cão lendário, mas dessa vez não entra em batalha. E antes de seguirmos, cês tão ligados, a nossa principal parceira do canal é a Epic Game. Então se você precisa de qualquer produto ou carta-vulsa de Pokémon TCG, seu lugar é na Epic. Não apenas de Pokémon, a Epic tem Magic, Yu-Gi-Oh, One Piece, Star Wars e tudo sobre os mais diferentes e populares card games. Eu vou deixar o link pros sites da Epic Game e da Epic Santos aí na descrição e no comentário fixado. Não esquece de usar o cupom Ligengar pra pagar mais baratinho na hora de efetuar a compra. E não esquece também de seguir o canal de Pokémon da Epic aqui no YouTube. Eu faço conteúdo exclusivo pra eles sobre Pokémon TCG e eu acho que vocês vão curtir esses vídeos. Mas continuando, no episódio 129 de Diamante e Pérola, é contada parte da lenda do Regitrio e o seu mestre, Regigigas. E como eles salvaram a cidade Snowpoint de uma erupção vulcânica. Voltando aos dias atuais, Ash e companhia ao lado de Brandon e Maria chegam ao templo de Snowpoint. Assim como a caçadora Pokémon Jota, ela usa o seu Salamence pra despertar Regigigas. O problema é que o lendário acorda meio furioso, disparando raios e destruindo tudo ao seu redor. Assim, Brandon tem a ideia de usar o Regitrio que tá sob seu treinamento pra capturar Regigigas e assim acalmá-lo. Começa, portanto, uma batalha lendária de 3 contra 1. Brandon e seus Regis conseguem enfraquecer Regigas, mas na hora de capturá-lo de fato, são parados por Jota e o seu Ariados que o prende com sua teia. Dessa vez, portanto, não foi nem o Pokémon lendário que evitou a sua captura. Ao longo do episódio, eles tentam a todo custo restaurar a sanidade de Regigigas, o que acontece graças ao sacrifício do próprio Brandon. Depois de despachar em Jota, Regigigas volta pro seu estado de orbe. Em certo momento da Era Sol e Lua é formado os Ultra Guardiões, uma força-tarefa que tem como objetivo capturar as Ultra Criaturas formado por Luzamine, composto por Ash, Lana, Kyaui, Lily, Sófocles, Mellon e temporariamente por Gladion. E como vocês sabem, as Ultra Criaturas são consideradas lendárias. E nem sempre os Ultra Guardiões têm êxito. No episódio 69, por exemplo, o que conta um pouco da história de Celestilla, em dado momento os Ultra Guardiões tentam capturá-la. Ash toma a dianteira e arremessa uma Beast Ball contra Celestilla que não surte efeito. Assim como a segunda, jogada por Kyaui. Eles então descobrem que é impossível capturar um Pokémon se ele estiver firmemente preso ao solo, como é o caso da Celestilla. Já no 124, foi a vez de Kartana impedir a sua captura pelos Ultra Guardiões. Dessa vez, Lana toma a frente e arremessa Beast Ball. O objetivo era capturar Kartana e devolvê-lo ao seu mundo de origem. No entanto, Kartana não tá muito afim não. Usa as suas lâminas pra fatiar o item como se fosse papel. No fim, o próprio Kartana abre um Ultra Buraco de Minhoca e parte de aluno. Também em Sol e Lua conhecemos os Matrix Matore. Uma unidade de elite da equipe Rocket liderada por Matore, secretária pessoal do chefão Giovanni, que tem o objetivo de capturar Necrozma. No episódio 88, Necrozma surge em perseguição a Lunala até o momento que se prende a ela, se tornando Downwing's Necrozma. De um helicópter, os Matrix Matore lançam uma teia eletromagnética contra os agora lendários fundidos, que felizmente conseguem se libertar da armadilha. Não satisfeitos, mais tarde os vilões usam novamente essa rede eletromagnética pra tentar pegar Solgaleu e Lunala. Agora é a vez de Ash e Gladion salvarem os lendários, enquanto os Matrix Matore desistem da captura ao serem acertados pelos ataques de Solgaleu e Lunala. E pra encerrar o vídeo de hoje, Fantasma, chegamos em Pokémon Jornadas. Apesar de não se passar completamente em Galar e não seguir exatamente a história de Sword and Shield, a animação tem algumas coisas em comum com os jogos. Por exemplo, a batalha contra Eternamax Eternatus. Assim como vimos no Nintendo Switch em Jornadas, Leon tenta capturar Eternatus, mas o lendário, após absorver partículas de Galar, quebra Ultra Ball e entra na forma Eternamax Eternatus. É aí que chegam os Arsens Amazenta, que ao lado de Ash e Gol, enfrentam o Pokémon lendário e conseguem derrotar Eternatus. É hora de Gol brilhar, então ele aproveita a deixa pra arremessar uma de suas pokébolas junto com o Ash e efetuar a captura do lendário que Leon fracassou anteriormente. Mas logicamente não é só de sucesso que é feita a carreira Pokémon de Gol, né? Alguns episódios antes, ele próprio já tinha falhado na captura de dois lendários. No capítulo 40 de Jornadas, ele encontra um Zapdos e usa o seu Flygon e Raboot pra enfrentar o pássaro lendário. Mesmo finalmente conseguindo acertar Zapdos com um golpe, não foi o bastante pra enfraquecê-lo a ponto que ficasse na pokébola. Zapdos invoca uma nuvem de tempestade e um de seus relâmpagos acerta em cheio o item, libertando o lendário. Dois episódios mais tarde, Ash e Gol encontram com os Arsens Amazenta no Arvoredo Adormecido, e logo se inicia uma batalha entre Ash e Pikachu contra Zazen, enquanto Gol, como sempre, decide arremessar uma pokébola na direção de Zamazenta. No entanto, nada disso funciona contra os lendários. A cauda de ferro do Pikachu passa no meio de Zazen, assim como a pokébola de Gol em Zamazenta. Eventualmente, os lendários desaparecem misteriosamente, e retornariam depois, pra ajudá-los justamente contra Eternamax Eternatus, como falei anteriormente. Mas por hoje é isso, Fantasmais. Esses foram alguns dos encontros lendários que eu lembrei de acontecerem no anime, que não terminaram numa captura de sucesso por parte dos treinadores, ainda que eles tenham feito menção de capturar aquele pokémon. Se vocês lembram de outras vezes em que isso aconteceu, deixa aí nos comentários. Quem sabe rola uma parte 2. Não esquece do like no vídeo e de se inscrever no canal. Tamo muito perto do 1 milhão de fantasmas, e logicamente eu conto com vocês. Se você já é inscrito no canal, compartilha esse e os seus vídeos favoritos do Ligengar com os seus amigos. Bora transformar todo mundo em fantasmas como nós. Muito obrigado por tudo, Fantasmais, pela força de sempre, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho